O compa Pedroso, o senhor falando isso aí, antigamente roubar galinha era quase uma profissão, quase todo mundo queria, nunca vi gostar de roubar galinha, agora o povo alé gostava, hoje parou de falar nisso né, mas tem gente tal mantido na asa ainda, então fala com o senhor e... Não, até que poderia ter, mas ele não quis gastar para comprar um frango, a vez não queria gastar para comprar um frango, ele quis comer uma carne de frango assim, mais barata, mais fácil né, é, e nessas arturas ele levou um tiro de chumbeira, foi isso. Chegou a hora, domina Irez! Chegou a hora do Mineirete, com o compadre mandou baixar, aperta o sininho e acompanhe nós aí, no Instagram, no Facebook e também nos YouTubes. Chegou a hora do Mineirete, com o compadre mandou baixar, aperta o sininho e acompanhe nós aí, no Instagram, no Facebook e também nos YouTubes. Chegou a hora do Mineirete, com o compadre mandou baixar, aperta o sininho e acompanhar pra comprar um frango também. Obrigado.